Das remotas ilhas tropicais, as agitadas cidades de Sydney e Auckland, das selvas, as ruas engarrafadas, em meio a montanhas e lindas praias, está a divisão do Pacífico Sul. Este belo e vasto território engloba uma variedade de pessoas e regiões que torna o trabalho missionário um desafio, mas também uma grande oportunidade. Deus está fazendo coisas incríveis nessa região de 40 milhões de pessoas. A Igreja Adventista aqui tem mais de 500 mil membros e quase 2 mil templos. Mais de 80% dos membros vivem em Papua Nova Guiné e nas Ilhas do Pacífico. Em Goroca, em Papua Nova Guiné, a Igreja Adventista opera uma das maiores missões do país. À medida que se percorre as belas paisagens da região central do país, é difícil não notar os sinais da Igreja Adventista do sétimo dia. Os Adventistas trabalham duro aqui. Hoje, membros de igrejas próximas se reúnem para celebrar o sábado. Eles louvam com alegria. A música é um componente vital do culto. Muitos grupos cantam para preparar o coração das pessoas para a pregação da Palavra de Deus. Depois da participação dos desbravadores, o pastor profere a mensagem de encorajamento às pessoas. Há muitos desafios aqui, como as crenças tribais, o isolamento geográfico e a barreira da linguagem. Papua Nova Guiné é o país mais linguisticamente diversificado do mundo, com mais de 800 línguas. É uma verdadeira torre de Babel para os que compartilham o evangelho. Ao final do culto, essa comunidade se senta em grupos, enquanto outros escavam a cova onde a comida estava cozinhando. Essa cova é chamada de Mumu. É como um forno dentro da terra, onde colocam pedras quentes no buraco, seguidas de folhas de bananeira e depois a comida. Na sequência, o buraco é coberto com terra e a comida é cozida durante a noite. Quando a comida está pronta, é uma experiência acolhedora. À tarde, as igrejas se reúnem nessa área para um evento animado, que torna o sábado ainda mais aguardado por crianças e adultos. A igreja adventista no sul do Pacífico começou em 1891, quando a cofundadora da igreja adventista, Ellen White, chegou na região, sendo basicamente a pioneira do trabalho aqui. Na casa que ela morou em Corambong, na Austrália, ela realizou o seu duplo ministério como missionária e escritora. O trabalho dela nessa região criou a base para os primeiros esforços da igreja no sul do Pacífico. Hoje, a igreja adventista continua difundindo o evangelho pela região. Apesar do crescimento significativo, ainda há pessoas que não ouviram sobre o evangelho em lugares difíceis de alcançar. Por favor, ore pelos missionários que sacrificam tanto para servir na divisão do Pacífico Sul.